O vereador Emanuel Rocha a fazer a leitura dos seus vereadores. Boa tarde a todos. Vereador Betinho, Atratino, Bruno Lessa, Bruno Lessa, Carlo Macedo, Casota, Casota, Emanuel Rocha, presente, Renatinho do Pessoal, João Gustavo, Leandro Portugal, Leonardo Jordano, Beto Saadio, Beto Saadio, Cal, Paulo Eduardo Gomes, Paulo Velasco, Paulo Henrique, Renatinho da Oficina, Renato Cariello, João Gustavo, Ricardo Evangelista, Ricardo, 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 Rodrigo Fará, Rodrigo, Rissandra Araújo, Verônica Lima, Sr. Presidente, 14 vereadores, se a gente puder chamar, Sr. Presidente. A Voz do Coro Regimentar com a Proteção de Deus estão abertos nossos trabalhos. Convido o nobre vereador Paulo Velasco a fazê-lo uma leitura de um trecho bíblico e convido todos de pé, por favor. Boa tarde a todos. Todos e todas. Salmo 133. União e paz. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. É como o azeite perfumado sobre a cabeça de arão que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. É como o orvalho do monte de irmão que cai sobre os montes de Sião. Pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção e a vida para sempre. Palavra do Senhor. Convido o nobre vereador Paulo Henrique a fazê-la leitura da ata da sessão anterior. Ata da 44ª reunião do 1º período ordinário do ano de 2019 presidida pelo senhor vereador João Gustavo Braga Xavier Pereira segundo secretário da mesa diretora. Às 17 horas e 15 minutos do dia 13 do mês de junho de 2019 sob a presidência do senhor vereador João Gustavo Braga Xavier Pereira reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Niterói. A primeira e a segunda secretarias foram ocupadas respectivamente pelos senhores vereadores Ricardo Evangelista Lírio e Luiz Roberto Nogueira Saaz Ambos a convite. Além desses vereadores responderam a chamada nominal os seguintes senhores vereadores Atratino Coutinho Carlos Otávio Dias Gezivaldo Renatinho Ribeiro Leandro Portugal Frazen de Lima e Renato Cordeiro Júnior foram consignadas as presenças das seguintes senhores vereadores Alberto Luiz Guimarães Iessim Bruno Basco Lessa Carlos Alberto Macedo Emanuel Jorge Mendes da Rocha Milton Carlos Lopes Paulo Eduardo Gomes Paulo Fernando Gonçalves Velasco Paulo Henrique Renato Ferreira de Oliveira Cariello e Rodrigo Frac Fará Permaneceram ausentes os seguintes senhores vereadores Sandro Mauro Lima de Araújo Justificado e Leonardo Soares Jordano e Verônica dos Santos de Lima Perfazendo em plenário a frequência dezenove dezoito senhores edis Havendo número legal o senhor presidente iniciou a presente reunião com a proteção de Deus os são abertos serão encerrados o nosso trabalho O senhor vereador Beto Saad leu um trecho bíblico a convite A ata da sessão anterior lida e aprovada pelo doutor plenário sem observações Neste momento o presidente em exercício assumiu a direção dos trabalhos da mesa Continuando o senhor presidente passou ao expediente ofício da secretaria de governo o número PMN número 821, 822, 822, 923, 924, 925, 926, 927, 929, 230, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 95, 46, 47, 48, 50, 52 e 953, barra 19. Em respostas respectivas indicações, o número 438, 610, 514, 1.067, barra 19, 2.258, 899, 68, 372, 941, 880, 1.020, 757, 511 e 707, barra 19. Em seguida, o senhor presidente passou ao expediente legislativo encanhando o projeto de lei 160, barra 19, de autoria do vereador Ricardo Evangelista, lidos e encaminhados as indicações 1.310, 311, 319, 1.315, barra 19. Todas de autoria do vereador Manuel Rocha Autoria do vereador Velasco 1.317, 1.318, 1.319, 1.320, 1.321, 1.326 e 1.346, barra 19. Todas de autoria do vereador Leandro Portugal 1.327, 1.328, 1.322, 1.323, 1.323, barra 19. Todas de autoria do vereador Renatinho da Oficina 1.334, 1.335, 1.6, 1.7, 1.8 e 1.139, 1.19, todas de autoria do vereador Casota. 1.340, 1.41, 1.42, 1.43, 1.344 e 1.345, 1.19, todas de autoria do vereador Gustavo. E aprovadas as moções número 3, 9, 5, 3, 9, 6, 9, 7, 9, 8, 9, 9, 4, 100, 401, 402, 3, 4, 5 e 406, barra 19, todas de autoria do vereador Beto Sato. O vereador Renato Cariello comentou a indicação de sua autoria referente ao aumento do policiamento da região do Barreto, principalmente na rua Colégio Henrique Laje, e assim solicitou o apoio dos senhores e a dia. O vereador João Gustavo, o vereador Beto Sato, também comentou sobre o alto índice de roubo na região de Barreto. João Gustavo falou que a data de inauguração do supermercado mundial de Niterói, no bairro Santa Rosa, será no dia 8 de agosto. Paulo Eduardo questionou a presidência o motivo pelo qual não houve a votação do projeto que criava a frente parlamentar desta Casa, sendo informado pelo presidente que o projeto, supracitado, será votado na próxima terça-feira. O vereador Renatinho do Pessoal também fez cobrança pelo fato de alguns de seus projetos de lei não terem sido ainda votado. Ordem do dia, projeto de lei número 159, barra 19, de autoria da Comissão Executiva. Dando início à votação, o senhor presidente convidou o vereador Emanuel Rocha, primeiro secretário, para fazer a leitura dos pareceres favoráveis das comissões participantes. A matéria é, em seguida, o senhor presidente convidou o vereador Leandro Portugal e Alberto Iessi para escrutinadores da votação nominal. Aprovada em segunda discussão a redação final do projeto de lei 158, barra 19, de autoria da Comissão Executiva. O senhor presidente convidou os vereadores Leandro Portugal e Alberto Iessi para escrutinadores da votação nominal. Prosseguindo, o senhor presidente esclareceu ao doutor plenário Os que votassem sim, votariam pela aprovação da matéria. Os que votassem não, votariam contra a matéria. Fizeram uso do voto 17, senhores Ediz. A saber, Alberto Iessi, Antônio Curte, Bruno Lessa, Carlos Macedo, Casota, Emanuel Rocha, Renatinho, João Gustavo, Leandro Portugal, Alberto Saad, Paulo Eduardo, Paulo Velasco, Paulo Henrique, Renatinho da Oficina, Carielo, Ricardo Evangelista e Rodrigo Fraque Fará. Aprovada em segunda discussão a redação final com a emenda. usaram da palavra para justificar o voto dos vereadores Bruno Lessa, Casota, Renatinho, Alberto Saad, Eduardo Gomes, Paulo Velasco. Projeto de lei 150, barra 19, da mensagem executiva de 012, barra 19. O Alberto Iessi, para excrutinadores da... Noeminal, prosseguindo, senhor presidente, esclareceu ao doutor plenário que votasse sim, votaria pela aprovação da matéria. Se votasse não, votaria contra a matéria. A aprovada em segunda discussão a redação final. Neste momento, o vereador Bruno Lessa solicitou que o projeto de resolução fosse votado nesta sessão através do requerimento verbal do vereador Carlos Macedo. Projeto de resolução nº 001, barra 19, de autoria do vereador Bruno Lessa. Foi lido pelo primeiro secretário para ser favorável da comissão competente. A aprovada em segunda discussão única. Continuando, senhor presidente, deu por aberto o grande expediente aos senhores vereadores. O vereador Beto Saad saudou a todos após comentou sobre o seu pronunciamento na sessão anterior referente à saúde do idoso, à sua visita ao CPN. Não havendo mais oradores inscritos, o senhor presidente encerrou a presença de reunião às 19 horas e 40 minutos, farcando a próxima sessão para o dia 18 do mês de junho corrente. A hora regimental, de acordo com o que estabelece o regimento interno, foi lavrada esta ata por mim, a qual depois de lida é aprovada a assinada lida ata, senhor presidente. O vereador que notifiquei a presença ainda. Vereador, acho que aprovam a ata, permaneça como estão. Aprovado. O vereador Emanuel Rocha para fazer a leitura da pauta do dia de hoje. Depois eu digo para você. Eu digo, estou aqui. Um minutinho, então. Deu a presença dos vereadores? Faltou? Câmara Municipal de Terói, Secretaria da Mesa e Diretora das Comissões de Pauta do dia 18 de junho de 2019, para o resultado de sujeito de alteração, até o encerramento da sessão. Ofício 7.1.1.2019, crédito de recursos financeiros, orçamento geral da União, execução de obras de contenção em costas de 14 setores de alto risco. Ofício 9.5.1.2019, em resposta à indicação 20.40. E.1.603, de autoridade do vereador Renato Cariello. Ofício 9.6.7.2019, em resposta à indicação 222.02.480.740.738.742.741.2019, de autoridade do vereador Ricardo Evangelista. Ofício 9.6.8.2019, em resposta à indicação 7.2.1.2019, autoridade do vereador Renatinho da oficina. Ofício 9.6.9.2019, em resposta à indicação 18.6.2018, autoridade do vereador Renatinho da oficina. Ofício 9.7.0.2019, em resposta à indicação 11.48.2018, autoridade do vereador Renatinho da oficina. Ofício 9.7.1.2019, em resposta à indicação 9.2.6.2019, autoridade do vereador Renato Cariello. Ofício 9.7.2. em resposta à indicação 122.11.2008, autoridade do vereador Renato Cariello. Oficio 973, 2019, em resposta à indicação 16, 49, 18, 04, 2018, 015, 353, 2019, Autoria do vereador Ricardo Evangelista. Oficio 974, 2019, em resposta à indicação 022, 2019, Autoria do vereador Ricardo Evangelista. Oficio 975, 2019, em resposta à indicação 501, Autoria do vereador Renato Cariello. Oficio 976, 2019, em resposta à indicação 2031, 2019, Autoria do vereador João Augusto. Oficio 977, 2019, em resposta à indicação 896, Autoria do vereador Ricardo Evangelista. Oficio 978, em resposta à indicação 385, 2019, Autoria do vereador Renato Cariello. Oficio 979, 2019, em resposta à indicação 755, 2019, Autoria do vereador Renato Cariello. Oficio 980, 2019, em resposta à indicação 986, 2019, Autoria do vereador Renato Cariello. Oficio 981, 2019, em resposta à indicação 901, 2019, Autoria do vereador Renatira. Ofício 982-2019, resposta à indicação 6419, doutor Leverador Leandro Portugal Ofício 983-2019, resposta à indicação 9725-2019, doutor Leverador Casota Ofício 987-2019, resposta à indicação 81-2019, doutor Leverador João Gustavo Ofício 988-2019, resposta à indicação 1621, doutor Leverador João Gustavo Ofício 989-2019, em resposta à indicação 1356, doutor Leverador João Gustavo Ofício 9990, em resposta à indicação 877-2019, doutor Leverador João Gustavo Ofício 991-2019, autoria de resposta e indicação 265-2019, autoria de vereador João Gustavo, ofício 992-2019, resposta e indicação 517-2018, autoria de vereador Ricardo Evangelista, ofício 993-2019, resposta e indicação 32, autoria de vereador Ricardo Evangelista, ofício 994-2019, resposta e indicação 776-778, autoria de vereador Ricardo Evangelista, ofício 995-2019, resposta e indicação 526-2019, autoria de vereador Ricardo Evangelista, Ofício 996, em resposta à indicação 9.1.21.59 Autor liberador Emanuel Rocha Ofício 997, 2019 Em resposta à indicação 15.86.2010 Autor liberador Emanuel Rocha Ofício... Não Ofício 998 Em resposta à indicação 0.54.29 Autor liberador Carlos Macedo Ofício... Peraí, peraí 9.90... Ofício 9.99.2010 Em resposta à indicação 2.98.2010 Autor liberador Casota Ofício 1000 Em resposta à indicação 6.15.2010 Autor liberador Leonardo Jordão Ofício 1001 Em resposta à indicação 5.33.2010 Autor liberador Paulo Henrique Ofício 1002 Em resposta à indicação 9.57.2019 Autor liberador Sandara Ofício 1003 Em resposta à indicação 8.84.2010 Autor liberador Sandara Ofício 1004.2019 Em resposta à indicação 3.75.2010 Autor liberador Sandara Ofício 105.2019 Em resposta à indicação 8.36.2019 Autoria do vereador Beto Sаюсь. Oficio 1017, em resposta à indicação 833-2019, autores do vereador Beto Saad Oficio 1018-2019, em resposta à indicação 832-2019, autores do vereador Beto Saad Oficio 1019 Porra, em resposta à indicação Em resposta à indicação 317-2000, autores do vereador Diogo Gustavo Não, pera, Bernatinho Eu estou olhando tranquilo, rapaz Isso aqui é coisa de indicação, rapaz Não tem nada de mal Projeto emenda Lei orgânica 01-200, autora o artigo 42 Da linha B, parágrafo 1, artigo 44 Parágrafo 1, inciso 1 e 2 Adequando a lei orgânica Município, orientação do Supremo Tribunal E o artigo 254-255, regimento interno Autores, Atratino Beto Saad Carlos Marcelo Leonardo, Henrique Silva Renato Careiro Rodrigo Farai, Emanuel Rocha e outros Projeto lei 161-2019 Inclui o calendário oficial Evento da cidade Semana do Conselho Municipal de Turismo Niterói e das outras Projeto lei 162-2020 Dispõe sobre ensino De futebol nas aulas de disciplina Educação frita na rede pública No município de Niterói Autor, vereador Ricardo Em projeto lei 163-2020 Inclui o calendário oficial Internacional Se levado em efeito preferencial No mês de maio E das outras providencias Autor, vereador Portugal Projeto lei 165-2019 Disciplina limite Velocidade das Vídeas Rumo a Niterói Autor Fernando de Carimbo Projeto lei 166-2019 Dispõe a praça de educação física Adaptar Autor, vereador Verão de Cali Indicação 1347-2019 Sugere o poder executivo Municipal de desapropriação Do imóvel localizado Desembargador de Macaça 39 Para construção Parque Esportivo Autor, vereador João Gustavo Indicação 1348-2019 Sugere o poder executivo Municipal em vídeo De uma equipe Para realizar a troca De pós-destrada Larico de Sousa 62 Atalaia Autor, vereador João Gustavo Indicação 1349-2019 Sugere o poder executivo Municipal Que prove desse junto A sequência A construção De uma calçada Na rua Bonfim Na altura do 810 Comunidade Bonfim Autor, vereador Paulo Velas Indicação 1350 2019 Sugere o poder executivo Municipal Solicitando ao 12º Patrão Intensificação E patrulhamento Periódico na rua Grimarães Júnior Barreto Autor, vereador Renato Careno Indicação 1351-2019 Sugere o poder executivo Municipal Serviço de Tapa Alvaro Na rua Alipo Pinheiro Castro Autor, vereador Relativo da oficina Inicação 1352-2019 Sugere o poder executivo Municipal Serviço de troca De lâmpada Rua José Carlos de Silveira Nogueira Autor, vereador Relativo da oficina Indicação 1353-2019 Sugere o poder executivo Municipal Serviço de troca De lâmpadas Na ladeira do Largo Autor, vereador Relativo da oficina Indicação 1354-2019 Sugere o poder executivo Municipal Serviço de troca De lâmpadas Projetada Próxima O condomínio Zildar Autor, vereador Relativo da oficina Indicação 1355-2019 Sugere o poder executivo Municipal Serviço de troca De lâmpadas Em do através Antônio Prosto Conserco Autor, vereador Relativo da oficina Indicação 1356-2019 Sugere o poder executivo Municipal Serviço de troca De lâmpadas Na traela Da fonte Fonseca, autor-verador Renatinho da oficina, indicação 1357-2019, sugere para o Executivo Municipal, serviço de troca de lâmpada, através da Leda Maria, autor-verador Renatinho da oficina, indicação 1358-2019, sugere para o Executivo Municipal, serviço de troca de lâmpada, através da Vila Oliveira, autor-verador Renatinho da oficina, indicação 1359-2019, sugere para o Executivo Municipal, serviço de instalação de lixera papelena, na rua Teixeira de Feito, autor-verador Renatinho da oficina, indicação 1360, sugere para o Executivo Municipal, serviço de calçamento, na rua José Carlos Silvio Nogueira, autor-verador Renatinho da oficina, indicação 1360-2019, sugere para o Executivo Municipal, serviço de cal 1361-2019, sugere a poder executivo municipal de serviço de canalização de água de esgoto na rua José Carlos da Silva Nogueira, autor-vereador Renatino da oficina, indicação 1362-2019, sugere a poder executivo municipal de serviço de contenção na rua José Carlos, autor-vereador Renatino da oficina, indicação 1363-2019, sugere a poder executivo municipal de serviço de calçamento na rua Teixeira de Freire, autor-vereador Renatino da oficina, indicação 1364-2019, sugere a poder executivo municipal de serviço de contenção na rua Teixeira de Freire, Autor, vereador Renatinho da oficina, indicação 1365-2019, sugere poder executir o município de serviço de calçamento na roteixeira de frente, ladeira do lar. Autor, vereador Renatinho da oficina, indicação 1366-2019, sugere poder executir o município de indicação 1367-2019, sugere poder executir o município de indicação 1367-2019, sugere poder executir o serviço de podre de árvore na estrada Caetano Monteiro. Autor, vereador Renatinho da oficina, indicação 1368-2019, sugere poder executir o município de providências de junta de interna providência sobre a utilização indevida de bairro destinar para a de ônibus de estacionamento. Autor, vereador Ricardo Evangelista, indicação 1369-2019, sugere poder executir o município de condição 1369-2019, sugere poder executir o município de empresa de água de interna efetiva medida providência para minimizar o transbordamento do Ricaré. Autor, vereador Ricardo Evangelista, indicação 1370-2019, sugere poder executir o município de arrecamento de asfalto de toda a extensão da rua Melquia, Despeixoto. Autor, vereador Ricardo Evangelista, indicação 1371-2019, sugere poder executir o município de presidente 5, equipe fazer limpeza geral, Capim na Barreção, na rodovia Amaral Peixoto. Antabarra, autor, vereador Ricardo Evangelista, indicação 1372-2019, sugere poder executir o município de junta de interna providências de junta de irmã Rom, colocação de esfalto na rua Bonfim, autor, vereador Paulo Velasco, ofício 1373-2019, sugere poder executir o município de retirada de gás de gás na rua Donalista Maria Paula, autor, vereador Paulo Henrique, indicação 1374-2019, sugere ao Poder Executivo Municipal, Serviço de Esfaltamento na Rua Itaguaí, Autor-Vereador da Oficina, indicação 1375-2019, sugere ao Poder Executivo ser realizado urgentemente, ação para evitar a presença de usuários de drogas na Rua de Oquitá, próxima ao número 33 de Caré, Autor-Vereador Leandro Portugal. Indicação 1376-2019, sugere ao Poder Executivo junto à Secretaria Social, em Residência e Mentirados Mendigas, embaixo da Marquês da Praia Agenda Feste, Autor-Vereador Casota, indicação 1377-2019, sugere ao Poder Executivo Municipal, a causa de árbitro na extensão Rua Coronel João Tomas, Autor-Vereador Casota. Indicação 378-2019, sugere ao Poder Executivo a anotação da Rua de Parede de Ginástica, na Terceira Idade, na Praça Guadarajara, situada na Rua Professor Zuleik, Brasil, Fonseca, Autor-Vereador Casota. Indicação 379-2019, sugere à anotação do brinquedo na Rua Professor Zuleik, Brasil, Autor-Vereador Casota, indicação 380-2019, sugere ao Poder Executivo Municipal, manutenção dos cadeiros da Praça de Estituada, na Professor Zuleik, Cláudio Fonseca, Autor-Vereador Casota. Indicação 381, sugere ao Poder Conselho de Corrimão da Quadra, Praça de Estituada, na Rua Professor Zuleik, Brasil, Autor-Vereador Casota, indicação 382-2019, sugere ao Poder Executivo Municipal, da Praça de Estituada, na Professor Zuleik, Autor-Vereador Casota. Indicação 383-2019, sugere ao Poder Após de Área, Toda Extensão da Rua Professor Zuleik, Brasil, Autor-Vereador Casota, indicação 384-2019, sugere ao Poder Executivo Municipal de Serviço, para a Providência, colocação no lixeiro após da Professor Zuleik, em frente ao número de imagem do Conselho de Autor, Vereador Casota, seu presente. Ido Ata, seu presente. Ido Ata, seu presente. Obrigado, Vereador. Presidente, pela ordem, é justificar a ausência do vereador Betinho, que está em reunião externa. Ok, registramos os vereadores. Sandro Araújo, Renato Carrelli e Paulo Eduardo. Queria também dar meus parabéns, especialmente, ao nobre vereador João Gustavo, pelas suas primaveras, na tarde e noite de hoje. Matéria sobre a mesa. Procedimento da Lei Orgânica, nº 01-2019. Autor, Vereadores Atratino, Macedo, Portugal, Saad, Paulo Henrique, Renato Cariello, Fará, Verônica Lima e outros. E outros. Altero o artigo 42, alínea B, parágrafo 1º e 44, artigo 1º. E, em segunda, adequando a L... Altero os artigos 42, inciso 2, alínea B, 44, parágrafo 1º, acrescenta o parágrafo 3º do artigo 44. O vereador Emanuel Rocha, para fazer a leitura da Comissão de Condição de Justiça. Quero ressaltar que o voto é nominal. Eu quero dizer que eu sou autor dessa resolução, desse projeto. Câmara Municipal de Niterói, Comissão de Condição de Justiça, apareceu em 01-01-2019, projeto da emenda à Lei Orgânica de 01-2019. Eu gostaria de pedir que fosse lido com calma. Para que não só os vereadores, mas o povo de Niterói soubesse o que está sendo lido. Liberar com calma. Por favor. Não lê como se fosse corrida de cavalo. Por favor. Emenda... Emenda. Altero o artigo 42, do inciso 2, da linha B, parágrafo 1º e 44, parágrafo 1º, adequando a Lei Orgânica do Município, orientação do Supremo Tribunal, aos artigos 254 e 255 do Regimento Interno. Relator, vereador Rodrigo Farrar. Trata-se a decisão e a proposição contemplada na proposição em empígrafo. Dispõe sobre alteração da Lei Orgânica. A primeira alteração refere-se à linha... A linha... Inciso 1, 2, a linha B do artigo 48 da Lei Orgânica do Município, passa a ter a seguinte redação. Artigo 42, é vedado ao vereador. Inciso 2, desde que a posse B exerceu o cargo eleitivo federal, estadual, ou municipal, salvo na condição de suprente, devendo, nessa hipótese, licenciar-se do mandato de vereador. Já no artigo 2º, altera a redação, parágrafo 1º, do artigo 44, mesmo de diploma, com a seguinte redação. O artigo 44, o vereador poderá licenciar-se, parágrafo 1º, não perderá o mandato de vereador, ainda que investido no cargo na mesa diretora. Vierra assumir um cargo de secretário municipal, procurador-geral, ou diretor equivalente ao município de Niterói, em cargo de comissões, funções de confiança, vinculado a outros entes da federação, ou cargos eleitivos, desde que na condição de suprente, de acordo com os termos do artigo 42, inciso 2, da linha A, B, e parágrafo 1º desta Lei Orgânica. Artigo 3º, acrescenta o artigo da Lei Orgânica do município de Niterói, o seguinte parágrafo. Parágrafo 3º, vindo a licença nas hipóteses do parágrafo 1º, o vereador reassumirá o mandato quando for o caso. Cargo junto à mesa diretora, diz que o bienio para o qual foi eleito ainda esteja em curso. Justifica-se a presente presente projeto de emenda a fim de adequar à Lei Orgânica das decisões proferidas pelo Excel Supretório, reconhecendo a manutenção do mandato de vereador na condição de suprente. Venha assumir o mandato de senador, deputado federal ou estadual, conforme extrai o mandato de segurança, extrai do mandato de segurança 33952 da relatoria do recentíssimo senhor ministro, ministra Carmen Lúcia, e mandato de segurança 212667 barra 160 ministro Célio Borja. Em outras palavras, extrai-se da orientação jurisdicional ou direito do suprente à assunção do mandato de senador, deputado federal ou estadual, permanecendo até o seu fim no mesmo, até o seu fim no mesmo ou no caso de supressão da vaga pelo titular eleito, quando deverá retornar à sua base. Com relação à exerção do parágrafo 3º do artigo 44, impõe-se que tal providência tem por finalidade atender o artigo 254, 255 do regimento interno do parlamento, considerando que as legislaturas passadas, vereadores membros da mesa diretora, licenciados para exercer o cargo de secretário municipal, desde retornando e reassumindo suas posições junto à mesa diretora. Lido na sessão plenária, o projeto foi encaminhado para essa comissão em Constituição de Justiça a fim de proferir, parecer conforme o artigo 87 do regimento interno. voto do relator cabe dizer que os pareceres da comissão Constituição de Justiça devem ser fundamentados na análise da adequação do projeto ao texto da Constituição Federal e estadual ao ordenamento jurídico, em especial às leis nacionais, à lei orgânica do município, ao regimento interno, devendo-se abster o relator adentrar as questões a questões do mérito, tanto para emitir juízo de valor, para buscar subsídio para a fundamentação do seu parecer. Observa-se a escolha da proposição adequada, objetivo pretendido nos termos do regimento interno dessa legislação municipal, qual seja o projeto de emenda à lei orgânica, não possuindo assim qualquer inconstitucionalidade formal objetiva. Por tratar-se de emenda à lei orgânica do municipal, faz necessário salientar que a presente proposição cumpre a observância do requisito do inserido na linha B do artigo 47 da lei orgânica do município. Verifica-se também a sua conformidade com a Constituição da República, Federativa do Brasil e com as demais leis pertinentes à espécie em vigor no nosso ordenamento jurídico. 4. Constata-se assim que o projeto em tela em relação ao seu mérito e escopo tem respaldo constitucional, onde de plano descarsa-se qualquer vício ou mácula ao projeto em epígrafe que possa configurar vício material. Como determinado pela Constituição Federal, os municípios têm autonomia política, legislativa, administrativa e financeira atendidos aos princípios das constitucionalidades constitucionais. A conceituação jurídica do município está escrita na própria Carta Magra. Quando elegiu o município em entidade estatal, participante do sistema federativo nacional como um de seus níveis de governo com autonomia própria para gerir o assunto de seu interesse. No Código Civil, seu artigo 41, inclui o município entre as pessoas de direito público interno. O município, como pessoa jurídica, possui capacidade civil e a faculdade de exercer o direito de contrair obrigações. A Constituição Federal de 88 fortaleceu a sobremaneira os municípios, modificando substancialmente sua posição na Federação Brasileira. Com efeito, por duas vezes, o texto constitucional da República oferece fundamentos de forma nova, fundamentos na nova fase reconhecida ao município. No artigo 1º, proclama a República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados, Municípios e do Distrito Federal, constitui-se um Estado democrático de direito. Constituição Federal, em seu artigo 18, dispõe, artigo 18, Organização Política Administrativa da República Federativa do Brasil compreende união aos Estados, aos Distritos e aos Municípios, todos os autônomos nos termos desta Constituição. Diante disso, verifica-se claramente a autonomia constitucional do município para adição do projeto do lei. Em apreço, sendo certo afirmar que não há ofensa ao pacto federativo. Há havido a União dos Estados e membros do município, salientar que seu turno nos termos do artigo 12, combinado com o artigo 38 da lei orgânica, cabe à Câmara Municipal como sanção do prefeito dispor sobre todas as matérias de competência do município, a tudo quando diga a respeito do interesse local, o bem-estar de sua população. Como dito no relatório assim, uma proposta acompanha a evolução de um início prudencial sobre o tema atualizando a interpretação da proibição contida no inciso 2 da linha D do artigo 54 da Constituição Federal, que proíbe os deputados e senadores desde a posse a serem titulares a mais de um cargo ou mandato público eletivo. Até 2004, era pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal para os defeitos de aplicação da referida forma proibitiva que não havia qualquer distinção entre aquele que assumiu o mandato eletivo em caráter efetivo como titular. É o que assumia temporariamente nas condições suplentes. Contudo, a partir do voto do ministro Nelson Jobim, abril de 2004, aquela Corte Suprema passou a interpretar como titular do mandato eletivo na hipótese de ineligibilidade por parentes descrito no parágrafo 7 no artigo 14 da Constituição Federal, distinguindo o suplente convocado para assumir provisoriamente o mandato daquele outro suplente chamado para assumir o mandato em caráter definitivo. Entendeu acertadamente a Suprema Corte depois de acompanhada pelo Tribunal Superior Eleitoral que, sendo situações fáticas distintas, as consequências jurídicas também seriam diferenciadas. Assim, aproveitando a inteligência já firmada pela Suprema Corte relativamente ao caso de ineligibilidade, por parentesco, a presente proposta pretende estender o mesmo raciocínio ao caso da acumulação de mandato eletivo. De sorte que a proibição do inciso 2 da linha D do artigo 54 refere-se tão somente quando a convocação é feita para assumir a assunção definitiva, implicando na renúncia obrigatória do mandato até então exercido. Não se configura após a acumulação quando a convocação for apenas para a assunção de caráter precário. Nesse sentido, o objetivo dos autores é estender... Está muito gelada. Aí atacou mais ainda. Não está não. No sentido efetivo, o objetivo dos autores estender o mesmo raciocínio ao caso da acumulação de mandato eletivo. De sorte, a incompatibilidade referida a respeito apenas nos casos da assunção definitiva, implicando a renúncia obrigatória do mandato até então exercido. Uma vez não se configura a acumulação quando a convocação é apenas de caráter precário. Por fim, é importante destacar devido ao processo legislativo para tal, com fruco no artigo 46 de inciso 1 combinado com o artigo 47 da lei orgânica do município, devendo ser votada em dois turnos, com o intercício de mínimo 10 dias, aprovada pela maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal. Em vista o exposto do projeto de lei analisado pela legalidade e constitucionalidade, possuindo-se o parecer favorável deste relator. A comissão de constituição de reunião realizada aprovou o parecer de relator favorável ao projeto de lei. Senhor presidente, lido o parecer de lei, senhor presidente. Em discussão a matéria. Com a palavra o novo vereador Paulo Eduardo. quantos vereadores nós somos no plenário? Nós temos outras votações para fazer hoje, não é? Quantos nós somos? Eu estava no meu gabinete e não ouvi quantos foram declarados presentes. 18? 18? 8? Não, agora tem mais. Não, 8. 8 não, foi chamado a leitura. Continue, vereador. Continue, por favor. bom, não é uma discussão agradável, essa discussão que nós estamos fazendo aqui. não é agradável, porque muito provavelmente, e na minha avaliação por desonestidade intelectual, pode ser atribuído a crítica que eu vou passar a fazer como algo de natureza pessoal. quando na realidade é uma análise política, puramente política do que é feito ou se deixa de fazer de acordo com as conveniências de momento. Não é uma discussão estrutural, não é uma discussão em tese de uma lei que possa independentemente de caso concreto na sua frente você dizer não, não está sendo feito para beneficiar ninguém. É uma lei ou é uma alteração de lei que diz respeito a melhor estruturar uma relação da sociedade que vota em nós para exercício de cargo público e o que que nós passamos a fazer em relação a essa mesma sociedade com o cargo público que nós recebemos dela. O mandato de vereador, o mandato de deputado estadual o mandato de deputado federal de senador pertence ao povo e as analogias que por simetria devem ser feitas a partir do cargo na república senador, deputado federal por simetria deputado estadual no âmbito das assembleias legislativas e vereador no âmbito das câmaras municipais as simetrias devem ser feitas com o máximo na minha opinião não apenas de copiar colar que o Bill Gates nos fortaleceu ou nos deu a partir da Microsoft mas guardando o mínimo de coerência quando se diz que um senador ou um deputado federal não pode ocupar cargo eletivo dois evidente que outro cargo eletivo poderia ocupar um senador da república no topo da representação política no ambiente de democracia representativa qual é o outro cargo eletivo que poderia ocupar um senador da república só se fosse deputado federal ao mesmo tempo ser deputado federal ou senador não é não é então não é um senador pode sair do senado assim como um deputado federal pode sair da câmara federal para ser ministro de estado para ser secretário estadual do estado que é sua base eleitoral ou secretário municipal da capital significa um deputado federal ele pode deixar a câmara federal para ser secretário no caso do rio de janeiro secretário municipal da capital rio de janeiro um deputado federal não pode por exemplo ser secretário municipal não tem aval na constituição porque a esfera política administrativa da sua relação é no plano federal no plano estadual e no plano municipal a hermenêutica é evidente que o leonardo bereng com a sua criatividade e a sua inteligência não deveria citar o nome porque ele não tem o direito de ir para o microfone ele tem o direito depois de reclamar no meu ouvido basta citar meu nome não posso falar nada mas o leonardo bereng assessor que goza de todo o respeito e carinho de todos nós e assessora a comissão de constituição e justiça tem a habilidade de selecionar pareceres de juristas que deem respaldo a tese do assunto que está sendo discutido mas se eu quiser ser contra eu posso com base na hermenêutica e ninguém segundo o ex-ministro ex-juiz Sérgio Moro ninguém pode ser criminalizado por crime de hermenêutica porque crime de hermenêutica não existe é crime de opinião ninguém pode ser culpado por isso tem parecer no supremo tribunal federal de juízes que dizem o contrário dos pareceres selecionados pela comissão de constituição e justiça para dar aval o que está em jogo aqui pessoal o que está em jogo aqui é uma repetição sistemática de atitudes casuísticas para beneficiar determinadas situações de quem quer ter tudo na mão para escolher independentemente de perguntar a população escolher a seu bel prazer o que vai fazer na sua vida exemplo Conte Pitancur foi para o processo eleitoral se comprometendo com a população de literóide de serviço de Rodrigo Neves nós da bancada no pessoal não votamos naquela discussão que deu a ele um prazo diferenciado para tomar posse como vice-prefeito por uma razão muito simples dita na época quem dá posse ao prefeito quem dá posse ao vice-prefeito quem dá posse é a Câmara de Vereadores eleita depois que ela toma posse posse essa dada pelo juiz eleitoral da jurisdição no dia que a gente toma posse no dia que a gente toma posse enquanto vereador numa legislatura nós antes de qualquer coisa escolhemos a mesa diretora e é a mesa diretora que dá posse ao prefeito e ao vice-prefeito portanto a legislatura anterior votou por iniciativa de Bruno Lessa um casuísmo dando a conte um direito previamente definido por uma legislatura que não tinha o direito de votar aquilo porque naquela legislatura tinha vereadores não reeleitos porque se ainda fosse uma próxima legislatura composta integralmente de vereadores que já estavam no exercício você poderia ter uma confusão mas votaram naquela discussão vereadores que sequer teriam o direito de dar posse ao prefeito no entanto o conte teve o direito de decidir se tomava posse como vice-prefeito ou não no final do ano e quando chegou no final do ano deu uma banana deu uma banana estelionato eleitoral porque concorreu perante a população de Niterói para ser vice-prefeito recebeu o beneplástico dessa câmara para tomar posse com o vice-prefeito um dia que chegou lá na frente não quero tomar posse a cidade ficou sem vice-prefeito mas isso foi aprovado aqui não com voto do pessoal pelas razões de esporte o que está sendo feito agora e aí não é pessoal já falei para o presidente Paulo Bagueira o que eu penso desde a época que essa discussão começou a ser feita entre nós Paulo Bagueira é o presidente da câmara que não renunciou ao cargo de presidente portanto ele ele é presidente que está licenciado para ser secretário podendo ser o que ele bem entender único e exclusivamente dependendo da vontade do prefeito a vontade dele e agora é eventualmente chamado para ser deputado estadual nós estamos fazendo algum tipo de discussão com a população eu pessoalmente claro a minha opinião pessoal só pode ser a minha opinião pessoal já disse para o Bagueira Bagueira continue entre nós ou na presidência da câmara ou no município porque está dependendo de uma ação judicial de pessoas que podem entrar a justiça está dando várias demonstrações falando análise política de algo que eu já falei para o próprio Bagueira não vá ser deputado estadual porque daqui a pouco alguém ganha na justiça a justiça que no outro dia anulou as prisões dos caras que foram presos na operação cova da onça né então a justiça vai, volta, vai, volta então o suplente Paulo Bagueira suplente deputado estadual fica na dependência de decisões judiciais que podem levar a titularidade os deputados que foram eleitos na frente dele então do seu ponto de vista político já falei para ele não vá esquece isso seja presidente da câmara ou como está licenciado licenciado com votação na câmara nenhum vereador nenhum vereador precisa de votação em plenário para se licenciar o vereador que se licencia Beto da Pipa está no exercício do secretariado ele comunica comunica aos seus pares estou me licenciando para ser secretário municipal por que que foi bolado para Paulo Bagueira uma votação em plenário para comprometer os vereadores com o direito dele ser secretário quando qualquer outro vereador apenas comunica sabe por que porque a rigor para que ele fosse secretário ele deveria renunciar até agora essa discussão não foi feita publicamente ele deveria renunciar à mesa para enquanto um vereador qualquer comunicar a sua licença para ser secretário a convite do prefeito não ele não renunciou ele teve o aval das pessoas que votaram para ele continuar sendo presidente na hora que ele quiser ele volta e para continuar sendo secretário na hora que ele quiser ou esperando uma nova prisão em um ano e meio do Rodrigo Neves para ele assumir a prefeitura de Niterói essa é a discussão que está em jogo aí a emenda a lei orgânica que vem ser proposta eu estou antecipando uma discussão porque o dia que a discussão vier no Ministério Público ou de alguém que não gosta da gente e que já tem implicância com que julga de errado nessa câmara vier questionar e fica todo mundo ganhando unha enquanto a gente não gasta entre nós o tempo para pensar adequadamente a melhor maneira inclusive de aconselhar alguém que é colega nosso e presidente da casa olha a mudança que está sendo proposta na lei orgânica olha a proposta que está sendo feita na lei orgânica não perderá o vereador poderá licenciar-se claro que o vereador pode licenciar está previsto desde que o mundo é mundo e desde que existe representação cameral o vereador poderá licenciar-se dois pontos aí olha só parágrafo único não perderá o mandato do vereador ainda que investido no cargo de mesa diretora para se encaixar no caso concreto não perderá o mandato ainda que investido em cargo de mesa diretora vier a subir cargo de secretário municipal procurador-geral ou diretor equivalente no município de Niterói em cargos em comissão funções de confiança vinculada a outros eixos da federação ou cargos eletivos desde que na condição de suplente desde que na condição de suplente tudo feito para reforçar a quem está sendo dirigido que julgamento fará de nós quem do Ministério Público ficar analisando o que está aqui tudo tem nome e sobrenome carimbado não perderá o mandato de vereador não tem ninguém aqui nem o pessoal quer a perda de mandato de vereador de Bagueira mas está escrito aqui não perderá o mandato de vereador ainda que investido no cargo da mesa diretora abre parênteses presidente da Câmara de Niterói vier a subir cargo secretário municipal é o caso procurador-geral não é o caso ou diretor equivalente no município de Niterói em cargos de comissão funções de confiança vinculadas a outros entes da federação ou cargos eletivos desde que na condição de suplente de acordo com os termos do artigo 42 siso 2 da lei orgânica que está sendo modificado tudo feito para dar a Paulo Bagueira só pôr de vista municipal a segurança para ele decidir a vida dele de acordo único e exclusivamente com a conveniência está errado está errado na verdade nós do pessoal por conta de um olhar emenêutico da vida e do mundo jurídico nós vamos nos abster nessa primeira votação e vamos analisar a seleção dos textos que foram cotejados pela CCJ para dar aval a isso dar aval ao Conte assumir a vice-prefeitura quando ele quisesse dar aval ao Paulo Bagueira para ele ser presidente da câmara quando quiser para dar aval ao Paulo Bagueira para ele continuar secretário municipal quanto ele quiser para dar a ele caso o Rodrigo seja preso o cargo de prefeito que só terá se continuar aqui porque se ele deixar de ser titular do mandato de presidente da câmara na linha sucessória deixa de ser substituto do Rodrigo vocês percebem? porque se a gente tivesse o novo presidente da câmara esse estaria na linha de sucessão essa discussão está sendo feita eu não estou querendo discutir absolutamente nada de pessoal em relação ao Bagueira porque estas coisas eu já disse se eu que tivesse plateia nenhuma se eu que tivesse ninguém escutando já disse pessoalmente para ele e já disse em conversas entre nós mas os bons conselheiros são aqueles que querem dar tudo ao Bagueira dar todas as possibilidades para ele ficar livre para escolher mas na hora que vier uma penga do ministério público que venha da justiça aí fica todo mundo roendo oia para saber o que vai fazer está errado está errado na minha opinião nós vamos eu tenho vários pareceres de pessoas de juristas que dão conta que não existe Bagueira é suplente aqui na hora que ele assumir na leste ele deixa de ser suplente e passa a ser titular não vai ter meio voto na leste vai ter voto inteiro assim como Beto Saad tem voto inteiro aqui na câmara assim como o suplente que estou dizendo Atratino tem voto inteiro na câmara Atratino é titular do mandato de vereador não conquistou diretamente na eleição mas é titular está no exercício da titularidade não está aqui por acaso votando uma questão ou outra que a gente selecione Beto Saad idem então não tem essa discussão de que ah em caso dele ser suplente etc etc assumiu assumiu é titular ok então essa discussão é que nos leva é evidente que eu fui o primeiro a falar se eu não falo nada seria votado e agora vem um monte de gente para falar e eu vou ouvir com toda atenção e me guardando para a segunda votação a bancada do pessoal vai se abster na primeira para que nós nesses dias de votação nós possamos estudar demais olhares sobre a mesma matéria e nos posicionarmos na segunda votação obrigado continuem a discussão a matéria não havendo mais ah desculpe vereador me perdoe presidente eu queria aqui na discussão da matéria contraditar os argumentos do vereador Paulo Eduardo primeiro trazendo aqui reestabelecendo a verdade no tocante a autorização para o então deputado Conte Bittencourt não tomar posse como vice-prefeito o vereador Paulo Eduardo disse fui eu que fiz eu fui um dois dezoito coautores do projeto e eu não falo pelos outros dezessete então a autoria ela foi compartilhada por dezoito vereadores a época que vossa excelência Rodrigo Farah Emanuel Rocha João Gustavo eu Renato Cariello Verônica Lima e Paulo Henrique então não foi um projeto meu foi um projeto de dezoito vereadores segundo politicamente pode sofrer todas as críticas e é da democracia que essas críticas sejam feitas aliás eu não tenho compromisso com o erro presidente sempre digo isso e quando olho para trás vejo que posso politicamente ter me equivocado naquele momento não pela votação mas pelo argumento adotado pelo então deputado de que ele assumiria vice-prefeitura e ele falou isso com todos aqui e um ano depois ele mudou de ideia e aí se há traição ao eleitor se há estelionato eleitoral não é dos vereadores que votaram mas é de quem disse que assumiria depois o ano e não assumiu e eu queria deixar isso registrado dito isso presidente para reestabelecer algumas verdades sobre o passado e aliás a crítica política é válida mas a crítica jurídica é nula porque se o vereador eu falei isso o vereador Paulo Eduardo diversas vezes se ele entendia aquele decreto legislativo ilegal ele tinha que ter entrado na justiça contra o decreto e aí quem ia decretar a ilegalidade era o juiz porque quem decreta a ilegalidade ou a inconstitucionalidade norma não é a discussão política no âmbito do parlamento mas é o poder judiciário é o poder judiciário tão passado esse momento que eu não queria nem tocar aqui mas eu estou tocando porque o vereador Paulo Eduardo faz questão de sempre mencionar esse episódio e de dizer de maneira equivocada que eu fui o autor como se fosse o pai dessa medida e não é verdade não é verdade eu não vou por favor vereador eu não vou eu não vou vereador Paulo Eduardo com gentileza vossa excelência vossa excelência falou todo discutado então por favor eu não vou me pautar pelos destemperos do vereador Paulo Eduardo não vou me pautar pelos destemperos do vereador Paulo Eduardo continue o vereador Bruno Neves teve a oportunidade de falar mas a ele não convém a oportunidade de ouvir quando nós falamos coisas que desagradem ao vereador Paulo Eduardo então agora é hora de ouvir eu não vou te ouvir eu não vou te ouvir